Fala gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, obrigado por você ter clicado, eu vou pedir a você para ir comigo até o final, não esqueça do seu like, é muito importante, também a sua inscrição, te convido gentilmente a se somar esse número, se juntar esse número tão importante de pessoas que me acompanham aqui todos os dias. Bom, deixo aqui embaixo também o link da nossa plataforma de ensino, onde você assiste a vídeos, séries e documentários, além de filmes e também cursos exclusivos que você só vai encontrar lá no AbaPlay, Deus nos deu essa plataforma, somos os criadores do AbaPlay e você é meu convidado para estar lá com milhares de outros assinantes e alunos, tem um ambiente de filmes, um ambiente infantil, tem também um ambiente de documentários, de séries, de aulas ao vivo, você assiste na televisão com o aplicativo Samsung, LG, Android TV e você pode fazer o espelhamento para Chromecast e AirPlay e baixar o aplicativo aí na palma de sua mão, iOS e Android e também assistir no seu computador, tá bom? Para este vídeo especificamente, eu estou liberando para vocês só até hoje, não farei mais isso, porque no dia 5 nós vamos fazer um novo lançamento do AbaPlay, apresentando toda a plataforma para vocês, Então, para este vídeo, tem uma condição especial que eu deixo aqui embaixo. Bom, meus amigos, é o seguinte, parece-me que a questão, a guerra ao norte de Israel seria a questão de tempo e acho que esse tempo chegou. Há um deslocamento significativo de tropas para a fronteira norte com o Líbano, a fronteira com o Líbano, portanto a fronteira norte, parte sul do Líbano, onde tem mais instalações do Hezbollah, na parte sul do Líbano e também em Beirute, a capital. Então, o que acontece é que as tropas de Israel, os blindados, estão se deslocando para a fronteira norte. E não são só jornais de Israel que trazem as notícias de que a guerra está para acontecer. Estamos falando não de ataques pontuais às bases, como aconteceu ontem, como vem acontecendo no decorrer dos anos, como aconteceu com maior frequência, depois do 7 de outubro, onde Israel teve que conter as ações do Hamas na parte ao norte e, ao mesmo tempo, flanqueado em um conflito mais amplo e mais ostensivo na parte sul com o Hamas, no caso, na parte sul de Israel, direcionado em Gaza. Então, a questão é um pouco mais intenso que isso. E os jornais que eu estava falando, que não são só jornais de Israel, mas os jornais do Oriente Médio, da Jordânia, do Egito, de países do Golfo, estão falando de uma guerra em larga escala. Vou passar por algumas notícias aqui para vocês, para confirmar o que estou dizendo, inclusive na nossa capa do vídeo, título do vídeo, a guerra vai começar. E aí é uma outra guerra, e o Irã ameaçou lutar uma guerra sem nenhuma regra. E, inclusive, gravou um vídeo, as forças iranianas divulgaram um vídeo, gravaram, divulgaram um vídeo em suas redes, mostrando as instalações nucleares de Israel. Onde estão os reatores nucleares? As instalações nucleares de Israel, mostrando ali os pontos sensíveis de produção de energia de Israel, de reatores nucleares que eles ameaçaram explodir. Não é novidade, qualquer pessoa consegue encontrar tais informações, qualquer pessoa, entre aspas. Então, o Irã disse que se Israel começar, de fato, uma guerra com o Líbano, no caso, não é nem com o Líbano, mas é com o Reis Bolá, que atua no Líbano, que é uma milícia terrorista, que atua por procuração, que, na verdade, o conflito é contra o Irã, o Irã vai entrar nessa guerra e vai lutar uma guerra, uma guerra sem lei, sem regras. Ou seja, vale tudo. Então, os jornais do Oriente Médio estão anunciando este conflito. Bom, eu vou falando para vocês e não vou colocar na tela, para não termos o alcance desse vídeo reduzido, mas eu vou citar a fonte jornalística e vou comentar com vocês aqui. Bom, quer dizer o seguinte, Irã pode entrar na luta se Israel enfrentar o Hamas, alertam os Estados Unidos. Dois membros da equipe de segurança ficaram feridos com o ataque, os mísseis do Reis Bolá, no último domingo, dois dias atrás. Ficaram feridos ali na fronteira norte de Israel contra o Líbano. Bom, o Gallant se encontrou com o Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, para tentar evitar uma nova escalada, no caso aí na parte norte, com o Reis Bolá. Então, os Estados Unidos estão buscando conter este avanço das tropas israelenses ou adiar esse conflito, essa nova guerra. Essa nova guerra que será uma guerra que vai ser uma escalada regional. E o que eu estou lendo aqui em jornais do Oriente Médio é que parece que haverá uma guerra regional. Essa que é a questão. Então, o que se temia desde aquele conflito lá, a partir do 7 de outubro, naqueles ataques terríveis do Hamas, que era o temor de uma guerra regional. E me parece que uma incursão israelense ou uma guerra declarada contra o Reis Bolá no Líbano, a partir do que o Reis Bolá está fazendo, vai levar a região para uma escalada. Eu compartilhei com vocês essa tela só para que vocês vejam que eu estou com algumas janelas abertas com jornais de vários lugares, tá? Mas não vou compartilhar todas as telas com vocês. Então, o Times of Israel está destacando isso daí. Os Estados Unidos enviaram uma mensagem ao Reis Bolá, tá? De que, olha, nós não vamos conseguir controlar Israel. Os Estados Unidos avisaram ao Reis Bolá, nós não vamos conseguir controlar Israel. Ou seja, Israel vai obliterar as bases do Reis Bolá na fronteira sul do Líbano, porque Israel não quer mais ser essa negligência a salutar. Eu sei que o inimigo está ali, eu sei que o inimigo dispara, eu sei que volta e meia eles atacam, só que a partir do que aconteceu recentemente, nós não vamos negociar mais. E me parece, senhoras e senhores, na surdina, no silêncio ali, que há um acordo maior para obliterar a capacidade organizacional e ofensiva na fronteira norte e sul dos inimigos aí, seja o Reis Bolá, o Hamas. E há uma certa negociação para uma aquisição do poder. Como que vai ser a transição do poder em Gaza? Já que o Hamas está tendo as suas bases destruídas. E há insurreições populares contra o próprio Hamas. Isso é muito pequeno, não adianta eu vender para vocês o que não existe, mas há sim uma certa revolta popular, ainda que pequena, contra o Hamas, para que o Hamas não ataque os soldados israelenses, porque os soldados israelenses estão sim acabando com bases do Hamas em Rafá. apesar da pressão internacional para Israel sair de Rafá, que é a parte mais ao sul de Gaza, onde ainda tem bases do grupo extremista Hamas. Então, os Estados Unidos estão dizendo o seguinte, olha, nós não vamos conter Israel. Não vamos conseguir conter Israel. Ou seja, a guerra vai acontecer de fato. O que me parece que, como eu ensinei no curso lá, nosso curso Geopolítica do Oriente Médio, o primeiro módulo está liberado, mês que vem eu libero o segundo módulo do curso, que tem 24 aulas, eu estou explicando as razões históricas e atuais dos conflitos no Oriente Médio. Razões econômicas, culturais, históricas, imobiliárias e por aí vai. Outra matéria para vocês, que é a matéria do De Jerusalém Post. E o De Jerusalém Post destaca assim, Oriente Médio se preparando para a guerra. Os Estados Árabes antecipam a escalada que se aproxima, diz um oficial das Forças de Defesa de Israel. O coronel Alon Aviatar diz assim, as principais manchetes do Oriente Médio, esta manhã, são sobre preparativos para a guerra. Então, não é uma invenção. Eu não estou inventando. Eu, Rafael, estou relatando para vocês o que estou lendo nos jornais do Golfo, nos jornais do Oriente Médio, de modo geral. Isso no De Jerusalém Post, ou seja, o coronel da Força de Defesa de Israel, das IDF, está dizendo, olha, os Estados Árabes estão anunciando a escalada, uma guerra regional geral, porque o Irã será trazido para a guerra. Lógico que haverá aí uma união de outros países. Mas vamos lá. Tem aqui o Israel Today. Israel Today destaca a seguinte manchete com o líder do iraniano, na capa. Diz assim, Hezbollah ameaça a guerra sem regras. Em videoclipe divulgado pelo grupo extremista, apoiado pelo Irã, inclui imagens coordenadas de GPS de vários locais no centro de Israel. São aquelas imagens que eu falei para vocês das instalações nucleares, centros de comando e etc. Tem aqui também uma outra manchete do World Israel News, que diz assim, 100 mil pessoas fogem do Líbano. Não queremos ser Gaza. O que acontece é que o aeroporto de Beirute, agora, está tendo um número significativo, e vídeos nas redes sociais estão mostrando isso, de pessoas. 100 mil pessoas estão deixando o Líbano, estão saindo dessa parte sul do Líbano, e se dirigindo tanto para a parte norte, quanto saindo do país. Há um deslocamento de dezenas de milhares. E aqui, o World Israel News está destacando que 100 mil pessoas, 100 mil residentes, estão saindo do país, estão deixando o país, porque estão percebendo que a guerra é inevitável. Agora, uma outra informação para vocês, olha, o Canadá se prepara para evacuar 45 mil cidadãos do Líbano, em meio a temores de uma guerra total. Matéria do dia 23 de junho, lembrando que hoje é dia 25. Então, senhoras e senhores, tem muitas informações aqui para vocês. Eu destaco a última, para o vídeo não ficar muito grande. Forças israelenses se deslocarão em direção à fronteira libanesa, diz Netanyahu. O primeiro-ministro afirma que fase intensa dos combates em Gaza está quase no fim, abrindo o caminho para enfrentar o Hezbollah. Então, me parece que a guerra será nesse novo flanco com o Hezbollah, se deslocará com força total para o Hezbollah. E aqui me pareceu uma estratégia de Israel que não dava para manter duas guerras com incursões, guerras totais, ao mesmo tempo. Então, direcionou forças efetivo, inteligência e incursão terrestre em Gaza e agora se dirige ao norte. Lembrando que o ataque do 7 de outubro foi um ataque criado pela inteligência iraniana e seria executado pelo Hezbollah. E o próprio Hezbollah disse isso no 7 de outubro do ano passado. Mas quem executou foi o Hamas. O Hamas roubou o plano do Hezbollah. Então, Israel sabe muito bem contra quem está lutando e isso é antigo. Vamos ver, inclusive, o posicionamento da França em relação a essa história. O Líbano, ex-colônia francesa. E o Emmanuel Macron vem dando declarações anti-Israel. Vem tentando jogar na questão de diplomacia internacional devido a problemas internos, problemas eleitorais. Inclusive, Emmanuel Macron disse no dia de hoje que a França poderá viver uma guerra civil, se a extrema direita vencer ou se a extrema esquerda vencer. Ele está se colocando nessa posição moderada, social-democracia europeia. Ele é um socialista dos Rothschilds. Eu vou parar por aqui. Um grande abraço que o Eterno abençoe vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo para todo mundo. Reforço o convite para você deixar o joinha, se inscrever, compartilhar e também aproveitar a condição e ser nosso aluno, nosso assinante, nosso apoiador nesse projeto maravilhoso que está crescendo que é o AbaPlay. Vejo vocês lá dentro do AbaPlay. Um abraço. Tchau, tchau. Link aqui embaixo. Tchau.